A nossa equipe de reportagem flagrou o funcionário de uma obra colocando entulho dentro de um container da coleta de lixo automatizada no centro da capital hoje de manhã. Dentro dos sacos havia até restos de piso e de concreto. Avisados pela equipe, os funcionários prometeram retirar os restos depositados do local. Segundo o Departamento Municipal de Limpeza Urbana, o container não pode receber este tipo de material, somente lixo orgânico. E agora vamos conferir aqui com o Paulo Brito as notícias do esporte. Conta pra gente, Brito, afinal, o Kleber vem ou não pra reforçar aí o time do Grêmio? Olha, eu falei durante toda a manhã com o Jorge Machado, empresário que está tentando trazer o Kleber. Tem a concorrência aí do Corinthians e do Flamengo. Duas potências aí do futebol brasileiro que estão tentando também contratar o jogador. Ele disse que é complicada a briga aí, mas ele faz de tudo para anunciar e trazer o Kleber ainda hoje para Porto Alegre. Então ele tem aí expectativa. O Kleber, você vê aí, é um jogador que faz muitos gols. Polêmico, briga com o adversário, muitas vezes expulso, briga com o treinador, como aconteceu agora com o Felipão, mas é um goleador. Eu sempre digo, eu prefiro um atacante polêmico e coloque a bola na rede do que um que vá à missa todos os dias, né? Jogador de futebol, né? Cristina Ranzorim, que seria o ideal, mas se tivesse todas as qualidades. Então o Kleber pode ser anunciado ainda hoje pelo Grêmio Jorge Machado. Está tratando desde as seis horas da manhã de hoje desta contratação. O Internacional joga contra o Cruzeiro, ainda sonhando com a Copa Libertadores da América. O jogo é lá em Sete Lagoas. No domingo, às sete horas da noite. E o time do Internacional não terá o Leandro Damiá, o Guinha Azul, o Juan, Kleber e o Sinho. Então tem muitos problemas aí o técnico Dorival Júnior para escalar essa equipe aí do Grêmio, do Internacional, que vai jogar contra a equipe do Cruzeiro. Gilberto, que você vê aí, é um atacante. Recebeu poucas oportunidades ainda com a camisa do Internacional, mas chegou com prestígio, se machucou bastante. Pode jogar essa partida aí contra a equipe do desesperado Cruzeiro. O Internacional, olha só, sétimo colocado com 51. O quinto, que está na zona da Libertadores, é o Flamengo com 55. Na rodada, mesmo o Inter ganhando, e o Flamengo perdendo, o Inter não entra ainda na zona da Libertadores da América. Vai precisar de mais de uma rodada para conseguir chegar à classificação para a Libertadores da América. O que acha que tem chance? Acho que tem. Tem cinco rodadas pela frente, três vezes cinco, quinze, são quinze pontos para disputar, mas o Inter está quatro pontos atrás da zona da Libertadores da América. Eu volto daqui a pouco no Globo Esporte. Daqui a pouco no Globo Esporte. Grêmio e Palmeiras, ou seria Grêmio e Felipão? O ex-técnico vem aí, será que tem gente que gostaria que ele ficasse? Será que o 4-6-0 vai voltar? Quem substitui Damião no jogo do Internacional contra o Cruzeiro? E o zagueiro índio, de um jeito que você nunca viu? A polícia federal apreendeu mais de mil pacotes de cigarros contrabandeados na RS-168, em Bossoroca, nas missões. Três veículos foram apreendidos. Dois homens e três mulheres foram encaminhados ao presídio regional de Santo Ângelo, onde ficam à disposição da Justiça Federal. Foi preso no começo da noite de ontem, em Gravataí, um homem acusado de estuprar uma menina de apenas 11 anos. Paulo Eduardo Moreira Pires, de 34 anos, abordou a garota na saída da escola, na zona rural da cidade, por volta do meio-dia. Ele a ameaçou com uma tesoura e a levou até o Canil Municipal, onde ela foi mantida presa durante toda a tarde e violentada. A vítima conseguiu convencer o agressor a levá-la para casa, dizendo que não contaria o crime a ninguém. Mas assim que reconheceu vizinhos na rua, a menina fugiu e pediu socorro. Paulo Eduardo Moreira Pires já cumpre pena em um albergue por estupro e homicídio e trabalhava no Canil. Vestindo uniforme, portando crachá e até dando comprovante. Desde a manhã de hoje, é assim que os flanelinhas estão identificados nas ruas da capital. A medida faz parte do plano do Sindicato dos Guardadores de Automóveis para regularizar a profissão. Assim que estacionar o carro, o motorista receberá este comprovante. O ticket tem o nome e o número de registro do guardador junto ao Ministério do Trabalho. Segundo o Sindicato da categoria, o documento é para garantir segurança aos usuários. E indica que o pagamento pelo serviço é espontâneo e de qualquer valor. O guardador de carro, na lei federal, ele inclusive é responsável pelos pertences que estão dentro do carro. Então o ticket vem o número da DRT do profissional e vem o telefone do sindicato. Porque o sindicato não vai atuar com o guardador, só as entidades. E o sindicato vai atuar as entidades e retirar o profissional que tiver má postura e má conduta. O ticket é uma segurança para o usuário e para a sociedade de Porto Alegre. Além do ticket, a partir de hoje, 130 guardadores já regularizados pelo sindicato vão vestir este jaleco e portar esta carteirinha de identificação. Quem já utilizou o novo serviço aprovou as mudanças. Ótimo, ótimo. Acho importante porque existe um controle que antes era totalmente falho. E com essa quantidade de roubos de carros que tem por aí, talvez melhore essa situação. Ficou um sistema mais organizado, porque em função hoje do alto número de pessoas que se prevalecem desse tipo de serviço, né? Então tu corre o risco às vezes de colocar o teu carro. Você tem que confiar, né? Vai ser bom dar nós para a sociedade, que nós queremos trabalhar. E a sociedade vai ter um respaldo de ter o seu carro bem cuidado e sem extorsão. A expectativa é que as novas regras ajudem a identificar possíveis infratores. Tarefa que deve contar com o apoio da Brigada Militar, que a partir de hoje vai intensificar a fiscalização no centro e em áreas de eventos. O objetivo é coibir a ação de flanelinhas irregulares. É exigido, dado o futuro candidato a ser guardador de carro, o atestado de antecedência e folha corrida do Estado e Federal. Sem esses dois documentos, ele não consegue receber o registro oficial do Ministério do Trabalho. Insegurança e extorsão ainda são as principais queixas de motoristas abordados por flanelinhas ilegais que atuam em várias regiões da cidade. Normalmente eles veem que abusam da gente quando a gente não dá dinheiro e às vezes a gente até fica com medo de não dar e ele arranha o carro depois ou faz alguma coisa. Eu pagaria tranquilamente, eu até pago, mas pago porque se tu não paga eles riscam, fazem de tudo com o carro. A felicidade que só nos traz alegria Vem, vem sambar